Música O Museu de Ciências Naturais da Univates completa hoje 10 anos. Ao longo de toda esta trajetória, muitos profissionais deixaram sua contribuição. Atualmente o quadro de equipe é completo por funcionários, bolsistas e estagiários. 10 anos são bastante tempo, então a gente está muito contente, tem muitas conquistas durante esses 10 anos, vários trabalhos realizados e a gente montou agora a exposição que é intitulada 10 anos do museu para poder mostrar um pouquinho deste trabalho que foi desenvolvido durante esses 10 anos. Pela sala de exposições é possível ver o retrato de uma parcela do que ao longo deste período foi realizado. Diversas escolas, alunos da graduação e comunidade em geral, hoje podem contar com toda a estrutura disponibilizada por este setor. A aposta de quem faz parte deste trabalho é otimista. Tem bastante coisa para a gente descobrir, isso para a gente também é um desafio. Estou sempre tentando trazer novidades para o Museu de Ciências, para a gente continuar sempre tendo o público que a gente tem e até crescendo, procurando sempre atingir todas as faixas etárias e tentar trazer coisas novas para a comunidade e para a região.